Olá, o meu nome é Sandro Marques, eu sou um dos atores integrantes desse projeto de montagem dos três espetáculos Lua de Melo em Buenos Aires, A Mulher Crucificada e O Beijo da Besta, que é o projeto no qual a cambada de teatro e ação direta Levanta a Favela está se dedicando nesse ano de 2016, em parceria com o dramaturgo Júlio Zanota, que é para comemorar os 20 anos de lançamento do livro Teatro Lixo, que é de autoria do Júlio. Então, essa montagem dessas três peças são três textos do livro Teatro Pornô, do Júlio, que são textos radicalmente contemporâneos, ainda não tiveram nenhuma montagem por parte de nenhum grupo e eles têm muito a ver com esse empoderamento feminista que Porto Alegre está vivenciando nesse momento. Meu nome é Daniele Rosa, sou atriz e integrante do Levanta a Favela e esse projeto nasce do encontro que a gente teve com o Júlio Zanota no ano passado, na temporada do Beijo no Asfalto, quando ele veio assistir e nos convidou para uma reunião com ele na lona preta de teatro do Levanta a Favela. Ele nos apresentou nessa reunião os textos dele, que são teatro pornô. A gente escolheu dois para fazer breves exercícios no Café Cartoon, apresentamos lá e dessa experiência nasceu a vontade de montar, de se aprofundar no teatro pornô, no teatro político, como uma alternativa estética, como uma alternativa corporal para os padrões estabelecidos de normatividade, de normatividade e hétero normatividade, para que se tenha o desejo do feminino, para que desabroche o desejo da mulher. E daí surge isso, por isso a gente precisa da ajuda de vocês, para fortalecer a criação coletiva do Levanta a Favela. A terceira lua de mel em Buenos Aires sempre foi o meu desejo secreto. Germaine Etienne, ao visitar Buenos Aires, em julho de 1788, elogiou o seu clima ameno e a hospitalidade de seus habitantes. Me parece um sonho estar aqui. Nem parece não, parece-me. Nunca inicio uma frase pelo teu nome. Eldaucho, a la padre Renete, a salada de Valente, e a coutinho brilha a cada momento de escrever nos círculos do Levanta. Que isso? É uma citação do Facundo de Sarmiento, a Argentina tem uma das literaturas mais importantes de toda a América Latina. Ai, Maurinho, como tu é inteligente, meu amor. Admirarei-te para sempre. Nunca coloque o pronome oblíquo depois do futuro do indicativo. O correto é, eu te admirarei. Eu te admirarei. Estamos realizando esse percurso de vivência teatral há alguns meses. E é muito importante a ajuda porque é um processo muito autônomo. Desde que nos foi apresentado os textos, após todos os ensaios, nós sempre discutimos muito em grupo. E a produção é muito autônoma de cada um. Então, tem um crescimento muito grande como grupo e como indivíduos. E a gente está trazendo essas questões da transexualidade, da homossexualidade e principalmente da mulher periférica, mulher negra. Então, o que a gente precisa agora, muito de vocês, é essa contribuição antecipada para o nosso trabalho, para a gente poder qualificar essa montagem, que a gente já está em preparação e iremos estrear em dezembro desse ano. Muito obrigado. Obrigado.